Olá meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano 19 de junho de 2024, são 10 horas e 15 minutos Estamos chegando em Pinheiro na Amazônia E chegamos na Amazônia legal Cidade de Pinheiro já fica aqui próximo E nós paramos para mostrar isso aqui para vocês Olha que legal os búfalos pastando dentro da água Aproximadamente, a gente pegou a informação ali É um metro e meio em alguns pontos aí E tem alguns pontos que eles nadam, tem mais de dois metros Essa lagoa gigante que está aqui, olha aí E os búfalos numa boa Olha aí, numa boa Pastando dentro da água Olha eles aí Tem algumas partes que está mais raso E outras partes, se você for ver Lá para frente, tem muitos búfalos Muito, mas muito mesmo Olha lá Isso é Amazônia, minha gente Isso é Amazônia, floresta amazônica Isso é Amazônia legal, viu Infelizmente, tão degradada Pelos seres humanos É com o intuito É capitalista, né Aquele que realmente quer só ganhar dinheiro Olha um aí, bem de pertinho Olha a garça Pousou em cima dele, cara Olha Olha a garça Só no canal Ateliando Deus Você vai ver uma imagem dessa, viu Dificilmente em outro canal Você vai conseguir visualizar Uma obra da natureza dessa A garça em cima Do Do búfalo Pastando dentro da água Olha lá Muito legal Muito legal Muito legal Realmente E o outro lado também Só que o outro lado não tem O búfalo nadando Não tem Mas aqui nesse lado A gente tem os búfalos Pastando dentro da água Interessantíssimo Tamo juntos